Música Olá, boa tarde. 11 de março de 2019, a forte chuva que começou na noite de domingo e se estendeu pela madrugada desta segunda-feira provocou alagamentos em diversas regiões da grande São Paulo e bloqueou vias de acesso para a capital paulista O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o CGE, informou que foram 18 pontos intransitáveis na cidade A circulação de trens na linha 10 turquesa da CPTM foi interrompida O rodízio de veículos com placas finais 1 e 2 foi suspenso no dia de hoje A previsão é de mais chuva durante o dia Veja agora outros destaques desta edição Oito mulheres e entidades de defesa dos direitos humanos foram homenageadas na Assembleia Legislativa com o prêmio Bete Lobo Encontro de Mulheres na Assembleia debateu a participação feminina na política do país O Parlamento Paulista comemorou o Dia Estadual da Ordem Internacional das Filhas de Jó Proposta de autoria da deputada Beth Saão do PT propõe a cassação da inscrição estadual de empresas que maltratarem animais A partir de agora no Jornal da Assembleia No plenário Juscelino Kubitschek, uma sessão solene com a entrega da medalha Teodosina Rosário Ribeiro Homenageou personalidades que se destacaram nos movimentos sociais Quem traz as informações é a repórter Priscila Silveira Teodosina Ribeiro é filósofa e advogada Ela foi a primeira vereadora negra da Câmara Municipal de São Paulo e também a primeira deputada estadual negra aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Aqui ficou por três mandatos Hoje 16 mulheres foram homenageadas com a medalha Teodosina Ribeiro Pelo reconhecimento do trabalho em prol da sociedade, da defesa da mulher e também contra o preconceito Essa medalha é de iniciativa da deputada Alice Brandão do PCdoB Eu conversei com ela e também com Teodosina Acompanhe Para mim também é uma satisfação Porque vai trazendo às mulheres o conhecimento da sua defesa Principalmente no que está acontecendo anualmente E nós vamos então conseguindo ajudar a respeitar a mulher brasileira Porque da maneira como vai indo Infelizmente ela não tem nenhuma segurança A medalha Teodosina Ribeiro talvez seja um dos eventos que mais me emociona Dentro dessa história parlamentar Isso porque a doutora Teodosina Ribeiro, graças a Deus, está sempre presente nesses eventos E é muito bom que a pessoa que é principal, a causadora desta medalha Esteja viva, prestando a sua homenagem pessoal A tantas mulheres que têm ações sociais Porque o critério para receber essa medalha não é concurso Não tem influência de ninguém É uma coisa feita de forma natural São mulheres de diversas profissões Mas que têm uma marca É a marca da ajuda, a marca do envolvimento com o outro Um curso de saúde mamária promovido pela União e apoio no combate ao câncer de mama A UNACAM aconteceu no plenário José Bonifácio As informações agora com a repórter Silvia Garcia Boa tarde Sérgio, boa tarde a todos Este é o primeiro curso de informação E o 23º curso de capacitação em saúde mamária Que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo A aula que acontece desde amanhã desta segunda-feira Está sendo dada pela ginecologista e mastologista Doutora Patrícia de Mello O tema, estilo de vida e saúde O curso começou hoje e vai até o dia 1º de julho As aulas serão sempre às segundas-feiras Das 10 da manhã até as 4 e meia da tarde Aqui no plenário José Bonifácio Sérgio Oito mulheres e entidades de defesa dos direitos humanos Foram homenageadas na Assembleia Legislativa Com o prêmio Bete Lobo Elisabeth Souza Lobo Foi professora da Universidade de São Paulo E faleceu aos 47 anos de idade Num acidente de carro É considerada uma das mais importantes referências Dos movimentos feministas Organizações sindicalistas e de mulheres É a quinta edição do prêmio Bete Lobo Criado pelo deputado Adriano Diogo do PT Em reconhecimento a pessoas e entidades Que se destacam na defesa dos direitos das mulheres E no enfrentamento da violência de gênero O prêmio Bete Lobo para essas pessoas É um reconhecimento do trabalho que elas fazem com a sociedade Na verdade Fundamental que a gente continue perseverando Que a gente continue aqui na Assembleia Legislativa Tendo espaços onde as mulheres possam estar contribuindo Onde as mulheres possam estar fazendo as suas reflexões Uma das homenageadas foi Teresa Lara Coordenadora Geral da Associação de Movimento por Moradia Ela também é membro da Coordenação Estadual da Central de Movimentos Populares Já atuou na Pastoral da Moradia E em outros movimentos de moradia da região sudeste de São Paulo São 40 anos de luta no enfrentamento à pobreza Regularização fundiária e urbanização de favelas Eu estou muito agradecida por tudo isso De reconhecimento de 40 anos Dos direitos humanos Dos movimentos populares Mas eu acho que ainda vejo Ainda falta muito Pessoas nos direitos humanos Para a gente ajudar este povo Entre as homenageadas A ex-presidente Dilma Rousseff Que não pôde comparecer Mas foi representada pela ex-ministra de Políticas para Mulheres Eleonora Menicucci Esse prêmio, ele com o nome de Bete Lobo Ele tem o maior significado para nós mulheres femininas E para a história do Brasil E a história dos direitos humanos Então é uma honra Eu venho aqui representando a presidenta Dilma Também com muita honra Porque eu fui ministra de Estado dela De política para as mulheres de direitos humanos Nas duas gestões E para mim é uma honra representá-la Sobretudo porque ela também Tem um significado histórico muito grande Para a democracia no Brasil A premiação é de iniciativa da Comissão de Defesa Dos Direitos da Pessoa Humana Da Cidadania Da Participação e das Questões Sociais Aqui da Assembleia O evento teve apoio da deputada Bete Saão, do PT Bete Lobo foi uma mulher De luta pelos direitos das mulheres Uma teórica, uma acadêmica Que fez da sua pesquisa universitária Voltada principalmente Para a questão dos direitos Seja no campo do trabalho Seja no campo da vida como um todo Da violência E portanto ela ter esse prêmio aqui Que foi um projeto de lei ainda Do deputado Adriano Diogo É uma honra para todos nós Poder perpetuarmos isso Aqui na Assembleia E é claro As mulheres que são homenageadas São todas mulheres que representam Uma tarefa, um trabalho Que merece ser destacado A Assembleia Legislativa Foi palco de um encontro de mulheres Que debateram a participação feminina Na política do país A repórter Carla Francisco acompanhou O encontro foi no plenário José Bonifácio O enfoque é para os caminhos percorridos E a percorrer rumo à equidade de gênero Fabiana, que abriu os trabalhos É fundadora do movimento Mulheres com Direito Lançamos esse movimento Mulheres com Direito E lançamos uma campanha O Não Queremos Ser Plateia Porque estávamos cansadas De sermos assessoras Secretárias Estarmos nos bastidores Mas não termos os nossos nomes Com a devida visibilidade E entendemos que ter mulheres Em cargo de liderança Tanto no mundo político Quanto no mundo jurídico É uma maneira de estimular Cada vez mais mulheres A quererem atuar nessa área E a quererem ascender também A esse local de fala A esse poder decisório Que é tão necessário para o nosso gênero Na programação, dois painéis O primeiro traz a importância Da participação feminina na política A mediadora foi Roberta Moreno O Brasil é um país muito desigual Olhando para a questão De representatividade da mulher na política Para você ter uma ideia Nós estamos atrás do Afeganistão Então no Afeganistão Tem mais de 22% de mulheres no Congresso E nós temos hoje 11% de mulheres no Congresso A democracia é um espaço Onde as pessoas precisam levar os temas Pautarem os temas Então por isso a presença das mulheres Traz essa legitimidade Traz essa força para trazer E discutir temas de violência Enfim, todos os temas relacionados A questão da mulher O segundo painel é mais provocativo Trata dos desafios enfrentados Pelas candidaturas femininas O empoderamento Ele passa pela informação Então nós acreditamos na informação Para a formação Dessas novas lideranças femininas E isso requer o trabalho conjunto De inúmeras entidades E tanto dos poderes Público quanto privado O Conselho Estadual da Condição Feminina Ligado à Secretaria da Justiça de São Paulo Concedeu a medalha Ruth Cardoso Às mulheres que se destacaram Na luta pelos direitos femininos Esse evento faz parte Da campanha internacional Pelo fim da violência contra a mulher Érica Veras Por 10 anos Intermediou negócios Entre Brasil e China À frente de várias instituições Voltadas à defesa Dos direitos da mulher Vale qualificar com outras três mulheres A compor o Conselho das Medalhas A gente recebendo a medalha Fazendo, integrando parte Desse comitê que vai escolher As próximas pessoas Que vão receber da sociedade civil Tem uma grande importância A continuidade desse trabalho A necessidade de que a gente continue Construindo uma sociedade Mais próspera e justa O evento na Assembleia Legislativa Contou com o apoio da deputada Maria Lúcia Amari Do PSDB A medalha Que tem o nome de Ruth Cardoso Em homenagem à antropóloga E ex-primeira-dama do Brasil Reconhece ações de pessoas Em prol dos direitos E de políticas públicas Em favor das mulheres O critério pela escolha Basicamente São os trabalhos Realizados com a mulher Esse é o ponto fundamental Mas Nós temos também O cuidado De captar Currículos Que nos são enviados Para projetos Então os projetos Que são destinados À violência contra a mulher E são bastante A gente tem também Esse critério de seleção Outra homenageada É a enfermeira e advogada Fabiola de Campos Braga Matosinho Que presidiu O Conselho Regional de Enfermagem De São Paulo Na gestão 2015 e 2017 Ela uniu suas vocações Atuando nas áreas De processo do trabalho Legislação Em saúde E direito médico E sanitário Cada vez mais A gente tem buscado Empoderamento da mulher Mas nós temos que buscar Através do conhecimento De dar a elas O conhecimento também Formas, propostas Projetos Para que consigamos Buscar essa igualdade Que tanto destacamos Porque o trabalho É conjunto Entre homens e mulheres O evento integra A campanha 16 dias de ativismo Pelo fim da violência Contra as mulheres Realizada em cerca De 160 países Uma responsabilidade Muito grande É efetivamente Receber essa medalha E ao mesmo tempo É empreender E fortalecer As ações Em relação A política De ampliação Da aceitação E da promoção Da condição feminina No estado de São Paulo Vamos conhecer agora Um projeto de lei Para proteção animal A proposta De autoria Da deputada Bete Saão Do PT Que propõe A cassação Da inscrição estadual De empresas Que maltratarem animais Esta é a Nina A mascote Da Assembleia Legislativa De São Paulo Ela vive aqui assim Solta e feliz Há quase um ano Dizem que ela foi Que o dono dela Foi preso Levaram embora E aí ela não tinha Ficou perdida E ela entrou E está aqui até hoje Aqui é a casa dela Total Gente Ai você deveria Arranjar uma família Uma casa Não Ela sofreria muito Porque aqui você vê Ela é dona Do espaço inteiro Ela tem medalhinha Com o telefone daqui O nome dela Tudo Que se acontecer Alguma coisa na rua Eles sabem De onde ela veio Você pode estar Se perguntando Mas e a Nina Por que não foi adotada? É que ela Adotou a Lespe Como seu novo lar Tem carinhos e mimos O tempo todo A caminha onde dorme Os comedouros E bebedouros Sempre limpos Ficam em frente Ao posto policial Onde tem gente 24 horas por dia Para cuidar da Nina O tempo inteiro Hoje a Nina Não queria ficar Na cama dela Falei Tem alguma coisa errada E ela foi embora Ela ficou lá Onde ela está agora Aí eu fui lá ver A cama estava úmida Porque choveu E entrou água aqui E a mulher Molhou toda a cama dela E agora a senhora Já trocou a cama E está levando a cama Para lavar Cama suja E a limpa Já está ali Na justificativa Do projeto de lei A parlamentar Cita um caso Que aconteceu No dia 28 de novembro De 2018 Em uma unidade Do Carrefour Na Grande São Paulo Que causou enorme Comoção nacional Na ocasião Câmeras de segurança Mostram a morte Da cachorra Apelidada como manchinha Após ter sido Brutalmente espancada Pelo segurança Do estabelecimento Essa é uma maneira Da gente Não vai para a cadeia A pessoa Vai perder a licença Do funcionamento Do seu estabelecimento Comercial Se for uma loja Se for um banco Se for um supermercado Se for uma farmácia O que for Vai perder Então a lei Esse projeto de lei Garante isso É o mínimo Que a gente pode fazer De estabelecer Políticas Capazes De proteger Os animais E reduzir cada vez mais A violência Sobre eles Isso não nos tira A nossa responsabilidade Claro De cuidar ainda melhor Das pessoas Das nossas crianças Dos adolescentes Da população de rua Dos idosos Mas a gente precisa Tratar de tudo Todos aqueles Que estão aqui Nesse país Nesse estado Na nossa cidade Precisam receber Esse tratamento De respeito E os animais Também precisam Ser tratados Com respeito Depois de 10 dias De investigações O inquérito policial Concluiu que o segurança Foi o autor Do crime de abuso E maus tratos De animais E vai responder Em liberdade Caso seja condenado O segurança Cumprirá uma pena De 3 meses A 1 ano E 4 meses De prisão Mais multa Em nota O Carrefour Disse que vai atuar No planejamento E na implementação De diversas iniciativas Para minimizar O grave problema De animais Desamparados No país Para isso Firmou uma parceria Com uma organização Não governamental Para realizar Ações preventivas De conscientização Castração E adoção No PL São considerados Maus tratos Os atos Previstos No artigo 32 Da lei federal 9605 De 1998 Tais como Abusar Ferir Mutilar Infligir dor Ou sofrimento E ou Submeter O animal vivo A experiência dolorosa Ou cruel Pelas ruas de São Paulo A opinião das pessoas A favor do projeto É unânime Vai ser bem melhor Para os animais De rua Porque normalmente Eles procuram Esses lugares Para se aconchegar Para ver se tem comida Entendeu? Então mano Se o ser humano Vai lá Vai maltratar Esse animal O animal só queria Um lugarzinho Para ficar Entendeu? Então acho bem interessante Acho que ele também Tem que responder Porque no caso Dos maus tratos Aos animais Ele tem a consciência Do que ele fez também Ele poderia ter agido De outra forma Mas eu concordo Com essa lei sim Eu acho super válido Isso Acho que todo mundo Teria que apoiar Porque afinal de contas Um animal A gente tem que cuidar dele Não fazer o que eles fizeram Tipo né Que nem do Carrefour Que maltratou E depois um joga a culpa Para o outro Né Na verdade Eles são indefesos Você vai vir a seguir Um projeto de lei Que pretende incluir O ensino Do empreendedorismo Nas escolas Da rede pública De São Paulo Nós voltamos já já Vamos voltar a falar Com a repórter Priscila Silvério Que tem informações Agora sobre um curso De nutrição vegetariana No auditório Franco Montoro Priscila Olha Sérgio O evento é destinado A profissionais Da área de nutrição Que trabalham Na rede pública De saúde E vão ser vários painéis Entre eles O veganismo Do século XXI Vegetarianismo Materno infantil Ética e responsabilidade Ambiental Interpretação De exames laboratoriais De exames laboratoriais Tiradentes O projeto total E então retornou Aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo Esse ano Ele foi aprovado De novo Aqui na casa E deve tornar lei Após a sanção Do governador Ou a aprovação Do presidente Da Assembleia Legislativa De São Paulo Nesta audiência De logo mais Estarão presentes Como eu já falei O deputado Chico Sardelli Do PV O deputado Delegado Olim Do PP E os agentes Marcelo Moraes E Ricardo Correia Eles que são responsáveis Pela criação Deste PLC Sérgio O brasileiro É por natureza Criativo E aproveitar Essa capacidade Ajuda a melhorar A qualidade de vida Deputado Rogério Nogueira Do Democratas Criou um projeto De lei Que pretende Incluir o ensino Do empreendedorismo Nas escolas Da rede pública De São Paulo Ana Paula Wagner e Diego Tiveram uma ideia Para ajudar Deficientes visuais Os estudantes Criaram uma bengala Que é ligada A um sistema De GPS Por enquanto A bengala É apenas um protótipo Mas a ideia Deu tão certo Que foi premiada Em uma feira De empreendedorismo Nós pensamos Em um GPS Um assistente de voz Para a locomoção dele Se ele quiser Ir num shopping center Ele só falaria O nome do shopping E o GPS Indicaria ele Na área de transporte Ele poderia pedir Como um táxi Um 99 Ou um Uber Ou senão Ele mesmo Seria indicado Até o ponto Mais próximo Do local Para ele se Pegar o transporte público E chegar até o shopping O projeto começou Durante as aulas De empreendedorismo Que são oferecidas Junto com o curso De logística Nós trabalhamos A postura empreendedora Já em todos os cursos E por fora Nós oferecemos Oficinas empreendedoras Que é até uma forma De motivação Para esses alunos E eles trabalham O que eles trabalham Nessa oficina Planos de negócio Noções financeiras Eles vão aprender Passo a passo De como criar O seu próprio negócio No decorrer do ano Esses alunos Que tem essas noções De empreendedorismo De uma certa forma Eles vão ter um destaque Na carreira profissional deles Uma pesquisa Da Federação das Indústrias Do Rio de Janeiro Mostra que o Brasil É um país de empreendedores Dois de cada três jovens Sonham em ter o próprio negócio Por isso Aqui em São Paulo Foi criado O primeiro plano estadual De educação empreendedora As escolas do ensino Fundamental e médio Da rede pública Tem até 2024 Para incluir o ensino Do empreendedorismo Na grade curricular O assunto também Está sendo discutido Na Assembleia Legislativa De São Paulo De acordo com o projeto De lei 597 de 2018 Do deputado Rogério Nogueira Todas as escolas Da rede estadual Devem ensinar Os conceitos Do empreendedorismo Hoje A educação financeira Que anos atrás Nem estava dentro Do vocabulário Do brasileiro Porque nós tínhamos Finanças pessoais E aí eu tinha que cuidar Dos meus valores Dos meus recursos Apenas E não entender isso Dentro de um consumo Vem a educação financeira Para realmente Não dar apenas Orientações Nem dicas Mas para educar Fazer com que Aconteça um modelo Mental para um consumo Consciente E não apenas Do recurso Do dinheiro Mas de qualquer outro recurso Principalmente Dos nossos recursos Naturais Para Ana Rosa A educação financeira Também deve ser Incluída nas escolas Hoje Hoje nós estamos caminhando Por um processo De colaboradores Nas empresas De forma diferenciada Nós temos Formatos diferentes De contratações E estes meninos Eles precisam Estar preparados Para isso Por enquanto A bengala É apenas um protótipo Mas com as lições De empreendedorismo O grupo vai continuar Lutando Para que o sonho Vire realidade Ela vai virar realidade É o sonho De todo mundo Inclusive o meu Realmente é gratificante Muito gratificante Você saber que Com a sua ideia Você vai ajudar Milhares de pessoas Você vai ajudar Uma pessoa Você vai ajudar A criança Você vai ajudar O idoso E enfim É isso E a gente quer E a gente vai lutar Até o fim Para que Quando chegar lá na frente A gente olhar para trás E falar assim A gente conseguiu Depois do intervalo Você vai saber De um projeto de lei Que prevê A distribuição Da cartilha Dos idosos Em clínicas Especializadas Hospitais públicos Escolas E centros sociais Voltamos Já já Uma sessão solene Na Assembleia Legislativa Paulista Comemorou o dia estadual Da Ordem Internacional Das Filhas de Jó A Ordem Internacional Das Filhas de Jó Foi fundada Em 20 de outubro De 1920 Nos Estados Unidos No Brasil Existe desde 1972 Meninas de 10 A 20 anos de idade Realizam ações Com princípios maçônicos De liberdade Democracia Igualdade Fraternidade E aperfeiçoamento Intelectual O Brasil Conta com o maior número De adeptos Entre os países Onde a Ordem Atua Mais de 5 mil Membros Sendo 640 No Estado De São Paulo A sessão solene Foi promovida Pelo deputado Luiz Carlos Bondin Do PTB Nós estamos fazendo Essa homenagem As filhas de Jó Justamente Para que elas continuem Perseverem E não abandone Porque tem gente Diz assim Olha Essa menina É muito Boba Ela só quer saber De ajudar os outros E não brinca Não Elas brincam Elas fazem tudo Que tem que ser feito Porém Elas fazem Esses estudos Principalmente Os estudos Igual A que o Jó Fez E é bíblico Em 5 anos O Brasil ganhou 4 milhões E 800 mil Pessoas Com mais de 60 anos De idade E se o número Aumenta A preocupação Com a qualidade De vida Também cresce O deputado Doutor Ulisses Do PV Criou um projeto De lei Que prevê A distribuição Da cartilha Dos idosos Em clínicas Especializadas Hospitais públicos Escolas E centros sociais O objetivo É divulgar Os riscos E as consequências Que essa população Corre Em sofrer uma queda Dentro e fora de casa Dona Conceição Caldeiron Tem 61 anos Enquanto caminhava Pela rua Caiu e quebrou o tornozelo Por causa do acidente Sentiu que o corpo Ficou mais fragilizado O que colaborou Para mais duas quedas Em um curto período De tempo A segunda queda Eu tive em casa Depois que eu estava Fazendo limpeza E eu estava Com matéria de limpeza E assim Escorrei Como um pé Um pé só estava Mais forte E o outro pé Estava debilitado Estava quebrado O tornozelo estava quebrado Eu ainda não estava Fazendo fisioterapia Eu ainda estava Com ele fragilizado Então Eu não tive força Naquela perna E eu escorreguei Caí do mesmo jeito E depois Vindo para a fisioterapia E o ônibus Deu aquela brecada Eu escorreguei E caí de novo Segundo o geriatra Marcelo Cruz Muitos fatores Influenciam Para o aumento De acidentes Na terceira idade A partir dos 60 anos 65 anos Pelo menos 30% Apresentam uma queda Em um ano E quem cai Tem uma chance maior De cair uma segunda Terceira vez Esse número Já vai para 60 70% Preocupado com o tema O deputado Doutor Ulisses Do PV É autor do projeto 431 de 2018 Que prevê A distribuição Do manual de prevenção De quedas em idosos Para a população Do estado de São Paulo É uma carteira Que diz De uma maneira Assim muito didática Objetiva Sucinta As informações Para que sejam Prevenidos Acidentes Com idosos Principalmente No âmbito domiciliar Tapetinho No chão Tão frequência O idoso Pisa Escorrega Cai Tapete no banheiro De borracha De borracha Sapatos Antiderrapantes Pisos Antiderrapantes São medidas Simples Mas que pode Trazer um resultado Maravilhoso E prevenir Acidentes Muito sérios O jornal da Assembleia Desta segunda-feira Termina aqui A gente se vê de novo Amanhã A partir do meio-dia Espero vocês Até lá Tchau 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 Tchau